Eu não quero saber de mulher minha se engraçando com vagabunda aí, não, viu? Não quero saber. Olha aqui, eu não quero saber de gritaria aqui dentro, não. E vou falar que a gente é maluca aqui nessa porra. A começar por você, né? Olha aqui, vamos parar com essa ciumeira, boba, hein? Ciumeira. Ah, ainda bem que eu nunca tive problema com homem de ciumento. Ah, ainda bem. Até porque, no teu caso, se o homem tiver ciume, o problema é dele, né? Vamos parar com isso. Pelo amor de Deus, que bobagem com essa menina. Só por quê? Só porque essa menina é linda? Só porque a Sonara tem uma bunda linda, que não tem uma estrela, uma bunda inteira, uns grutos, uma coisa que é bonita, um dente que é branco, um lábio que é carnudo, um cabelo que é brilhoso. Pegava? Que qualquer um, se ela passar na rua, qualquer um, não importa se você é homem, se é mulher, se é léssico, se é LGBT, SQQR, TUZZ. Vai olhar pra ela. Qual o problema? Segura a sua graça. Obrigadão, hein? Me gerou uma segurança inacreditável agora. Para de bobeira, filha. Você já tá quase um belo, só falta um detalhe aqui no meio. Sonara, a pergunta que não quer calar. Diga, amiga. Pequeno ou dá pra jogo? Menina, deixa eu te contar. É belo demais. Belo? Quando fala que é belo, fica minuto. Com certeza. Com certeza. Ô, Sonara, tu tem uma foto pra me mostrar. Nunca vi um de perto. Menino do Caveludes? Eu quero. Júlia. Não precisa, não. Eu já vi. O quê? Do belo? Eu já transei comigo. Conta pra gente. Pra gente, não. Conta pra mim, né, meu amor? Era dezembro de 88. Gra, você acha que mulher gostosa é igual ao peso de academia? Você deve pegar aquilo que você aguenta, senão vai passar vergonha. Eu achei ótimo. Acho que sim. E o belo... Aguenta. É. Aliás, eu vi uma foto com você com belo, que a guitarra de sunga tava marcando uma espada de São Jorge ali. Tá vendo como ele aguenta? Meu Deus do céu. É, batata doce com ovo. Mistura que traz músculo... E gases. Pode ser. E você, é... Bufa e solta. Claro. Belo aceita bem essa coisa. Ah, tudo bem. Não, tranquilo, Gra. Foi um peidinho tranquilo. Tem que aceitar, né? Você faz aquelas coisas de você tá deitada na cama, aí solta uma coisinha e faz aquele negócio... Não, eu faço assim, ó. Amor, bota a cabeça aqui embaixo de cobertor que eu vou te mostrar um negócio. Aí, solta, hein? Mentira! Mentira! Tu não vale porra nenhuma! Estudos comprovam que só existe dois tipos de mulher na academia. As que não precisa e as que não adianta. Tu concorda, mulher? Não fala disso pra gente. Não, então tu fala. Se tu não concorda, então tu fala. Isso é mentira. Sempre adianta. Aham. Tem que se dedicar, tem que treinar. Aham. Comer bem, uma alimentação boa e... Tu já viu a Jirlene? Todo mundo precisa. Agora, uma coisa que acho que cobra muito a gente, Gra, a gente deve viver a mesma coisa. Negócio de filho, né? Vocês se casaram tem quanto tempo? Todos os dias. Seis anos. Seis anos? Ai, então a pressão deve estar maior ainda, né? Todo mundo pergunta e é engraçado que é uma obrigação, né? Assim, você casou, você tem um relacionamento sério, as pessoas cobram logo o filho. É, desde o primeiro ano já me cobravam. É, a gente também, quando começou a namorar, não tava nem casado já. E vai ter filho quando? E vai ter filho quando? Você foi o tipo de mulher que falava, eu quero ter filho? Não. Eu também não. Nada. Nada. Ai, depois quando bateu os trinta, eu comecei a falar, bom, eu acho que agora eu já tenho maturidade suficiente. Mas mesmo assim, protelando esse momento, pela correria, falar, não, mas eu não vou conseguir parar agora, né? E tá tudo acontecendo tão bacana, né? Acho que não é o momento, não é o momento. Parece eu falando. E a gente sempre conversando, mas aí, a nossa netinha veio pra casa. E aí... E você tem quatro já, né? Eu tenho três netas, quatro filhos. Quatro filhos e três netas. Quatro filhos. Não tava gostando de contar. Quatro... Enfim, o Fernando já tava... Quatro filhos e três netinhas. Alice Chodazaço, bem de perto, convivendo. Inclusive, tá aqui. Se escutarem qualquer grudinho, um barulhinho, né? Uma Alicezinha fazendo um negocinho que a gente ama e deixando de fundinho musical, que tá maravilhoso. Virou um grude, e aí você começou a se animar? Aí me animei. Aí eu tô animada cada dia mais. Porque é um amor, assim, é muito... Cada coisinha que ela faz, sei lá, falou água, você fala... Ai, meu Deus, que coisa linda! Falou água, sabe? Coisa linda da vovó. É, coisa linda. E ela fala muito vovó, né? Tudo bem, vovó. E ela participa muito com a gente diariamente, né? Ela tá vivendo... E a Graciela faz um monte... Ela é ecofite já. É, faz um monte de atividades, cara. A garota gosta de ovo, gosta de coisas sem tempero, sem sal. Vixe! Já veio com um chip da saúde. Ela chegou aqui no seu camarim e viu castanha. E eu tô sempre com uma castanha na bolsa. Aí ela... Fofó! Fofó! Ela falou que quer uma pra mim. É uma vovó castanha! Eu ensaio muito. Tô treinando já há muitos anos. Isso é uma loucura, né, meu filho? Mas ela não tira o goleiro. Eu não paro de treinar. O goleiro tá ali. Tô com um goleiro maravilhoso. O meu é fácil. Tô com um goleiro maravilhoso, né? Oi. Olá, tudo bem? Aqui é o South Beach Hotel, né? Sim, é esse hotel mesmo da minha prima Rosa. Eu sou a Joana, mas você pode me chamar de Dona Jo. Você é a Graciane Barbosa, né? Sim, sou eu mesma, viu? Sou eu mesma. Olha, Dona Jo, eu não sei se você sabe, mas vai acontecer um carnaval aqui em Miami Beach e eu sou uma das organizadoras. Sim, eu sei. A Terezinha me falou tudo e eu estou aqui pra ajudar você no que for preciso. Terezinha te ziu, né? Nossa. Ai, aquele escândalo de mulher, gente. Bota escândalo nisso, né, amor? Mulherão da porra, né? Ela é demais. Não, mexilhão, fomegante. Ela é poderosa. E samba, né? Muito. Maravilhosa. Inclusive, eu tô aqui porque ela me indicou uma moça pra ser rainha da bateria e eu vim conhecer. Susan, maravilhosa, linda, poderosa e samba muito. Ai, que bom, porque daí eu fico muito mais tranquila em passar a minha faixa pra ela. Ah, que ótimo. Aqui, eu tô com uma coisa aqui, ó, engasgada aqui pra te falar. Fala, mulher. Que bumbum é esse? Ó, mas olha, você não fica pra trás não, hein? Eu? Gente, esse bumbum é digno de rainha de bateria. Que isso, imagina. Eu tenho certeza que você arrasa no samba. Dá uma sambadinha aí pra eu ver. Tem vergonha. Mostra esse remelexo. Vergonha. Vai samba um pouquinho pra mim? Vergonha. Ai, tá bom, eu não vou insistir. Não, peraí, João. Bota o samba aí.